Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te calculo pra sempre desquisa Posso fazer sua vontade a perder seu pedido Mas que ser bobagem é ter perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo um perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato este amor onde vai o ciúme